A convergência digital na cobertura do Febra Bootec 2024. O tema de Renato Simões da Oi Soluções durante o painel foi sobre erros que custaram muito caro na implementação lá atrás de computação em nuvem e que lições as empresas podem trazer para a adoção de inteligência artificial e é sobre isso que eu converso com ele agora. Renato, você foi muito específico ao falar que lá atrás, lá no Hype, surfando o Hype, muitas empresas cometeram erros graves na adoção de computação em nuvem. Quais foram eles? Inicialmente as empresas se desesperaram muito para a computação em nuvem. Elas não buscavam um bem específico para a empresa. Na computação em nuvem eu posso, por exemplo, ter descentralização de ambientes, eu posso ter economia de custo, eu posso ter, por exemplo, a mudança de um tipo de aplicação para melhorar o desempenho. As empresas não pensaram nisso, não se planejaram e isso custou muito caro. Muitas delas hoje, seis anos após o início do Hype da Cloud, ainda sofrem com má gestão e má implementação disso no passado. E são lições que a gente olhando agora a adoção de inteligência artificial podem ser aprendidas e não serem repetidas, né? De fato, a inteligência artificial, ela vem para ajudar demais na implementação, mas cuidado, a inteligência artificial, ela ainda depende também de um planejamento. Então, saber a hora certa de iniciar e saber que ferramentas vai utilizar, você potencializa o uso da migração ou da jornada para a Cloud com o uso da IA. Aí, você acelera exponencialmente a melhoria de custo, melhoria de aplicação, velocidade das aplicações e de centralização. Isso está muito em linha ao falar pelos CEOs dos bancos durante a abertura aqui do Febra Botec, dessa migração para a nuvem, facilitando uma adoção mais ampla da IA, da inteligência artificial generativa. Como que você tem visto isso nas empresas? Para mim, como brasileiro, também é um orgulho, porque a gente tem uma estrutura bancária, o uso de TI pelos bancos, que é uma das mais avançadas do mundo. Os CEOs e os CIOs estão muito preocupados com essa implementação, porque você lida direto com o sentimento das pessoas. Você, por exemplo, fornecer crédito ou você fazer uma cobrança, isso mexe muito com o dia a dia das pessoas. Se a governança da IA não estiver bem implementada, os bancos podem sofrer mais na frente com processos de discriminação, vieses, etc. Falando um pouco de governança, mas da nuvem, né? A gente vê a adoção de soluções de Finops. E pelo que foi falado aqui no seu painel, não é algo que está na maturidade ou muito adotado nas empresas. Qual é o nível hoje de adoção das soluções de Finops? A maioria das empresas contrata Finops no desespero, porque o custo das clouds aumentou muito e aquela empresa não consegue fazer uma boa gestão. Ou seja, de meses seguidos ou semestres seguidos, o custo aumenta muito e essas empresas não conseguem saber exatamente aonde está a maior grade de custo. Observe, se você tiver uma estrutura de cloud muito grande e aberta, cada vez você vai consumir mais recursos computacionais e o Finops vem exatamente para isso. Organizar cada uma das caixinhas que você tem na cloud e como a gente ouviu aqui na palestra, organizar, granularizar o custo para você saber aonde e quanto realmente está custando uma implementação em cloud. E o que as empresas já fazem? Quer dizer, elas implementam as soluções de Finops? Que tipos de resultados e benefícios você pode dizer que elas já têm imediatamente? Por exemplo, a maioria das empresas hoje utiliza mais de uma cloud. Ela não utiliza uma cloud só. Então, ela consegue otimizar os recursos na maioria dessas clouds fazendo com que a melhoria de custo seja transferida em qualidade para o produto. Então, a gente falando aqui de bancos na Febraban, se eu tenho uma melhoria de um custo com Finops de uma cloud, eu posso, por exemplo, investir em um aplicativo melhor, em mais crédito, em mais acesso à tecnologia bancária. E aí E aí E aí Amém.